Vamos agradecer a Ivaninha, graças a ela, eu vou ter um banco na minha bicicleta um pouco melhor do que eu já tenho. Obrigado Ivaninha, enviado presente que você percebeu que estava doendo. Comentei qual é que está doendo pra caramba, não vou conseguir mais, não vai desistir. Falei, por quê? Qual é o melhor banco? É esse daqui, é de gel, é de não sei o que. Ela foi lá e pagou, está preocupado que eu ia desistir. Do Ani, uma financiadora, sem igual, preocupada também com o negócio de trânsito. Você precisa de uma iluminação. Ela financia, galera. Não tem nem palavra para se expressar, dizendo sobre essa mulher. Prova d'água. É isso aí.